E aí, o planeta tá tranquilo aí, gente? Vamos sair, a gente. Vamos sair. A gente tá tudo dentro da nave esperando. Ó, tem sentinela. Ó, tem sentinela. Não atira nelas. Não, não. Tá vendo esses bichinhos voando? Não atira nelas. Não, não é só isso, ófã, porra. Não é? Esses bichinhos voando. Se você pegar algum minério perto dela, elas vão tacar o peru em você. É? É. Não, não. Esse planeta é louco, velho. Esse planeta é horroroso, né? Louco, eu diria. Horroroso, velho. Tem uns ovos, tem uns ovos vermelhos. Eu vi, eu tô escaneando, eu tô escaneando. É T-Milita, é o nome do ovo. Ah, tá. Você encontrou o meu ovo. Do meu é Kleber. Meu ovo, no caso. Ué, tá. Tá. Vou analisar tudo antes de fazer as missões. Tô analisando aqui tudo. É, também tô. Fora, perigosa. E aí, galera. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. é quente né. Mudou agora, não é mais o bagulho de sódio agora? É sódio, mas só muda o que ele ataca, no caso é muito quente, aí você tem que usar sódio pra combater o calor. Entendi. Você vai roubando meu G de hidrogênio aí, Marcus? Ué. Tá vendo meu nome não? É um bichão feio aqui, mano. É um chá de zoo. Uma aranha marciana. É um chá de zoo, Zalfa. Chá de zoo. Chá de zoo. Tecnologia quebrada. Um chá de zoo, ele é assimpótico. Decifro sinal né, Marcus? Isso. Um F. Tô decodificando aqui, Marcus. Também, DC, DC, DC. Tá. Sem combustível, hein? Projeção antirrisca baixa. Única escolha é... Biterrâneo. Implantei o computador de base. Como é que faz um metal cromático? Tem que ser que... Você não precisa ainda disso, Fê. Extraia planos, Marcus. Então, mas a gente não tem nossas receitas aqui, como é que faz? É, porque só você... Só peça nas receitas que você já fez. Não pode ser nada, acessa... Beleza. Metal cromático é com cobre, Fê. Você já quer? Seleciona a missão de manipulação de terra num log. Vai fazendo a missão que a gente vai ensinando, Fê. Ensina tudo. Tá. É o combustor, né? Sua porra aqui. Preciso... Pental cromático. Ahn... Tá... Tá... Seleciona a missão de manipulação de terreno no log ESC. Beleza. É, vai em ESC, vai em log, manipulação de terreno. Ahn... Manipulador de terreno. Preciso da geleia. Ahn... Ih, do que é que eu não consegui? Não dou tubos de carbono. Ahn... Isso aí a gente já fez os dois, né? É, a gente já pegou lá, agora a gente tem tudo. De carbono pra caralho. De nada por ter avisado lá pra vocês pegarem. Mas eu não peguei o carbono, então... Ahn... Não adiantou nada. Eu fiz a minha parte se eu quiser. Ai! Cai num buraco aqui, meu Deus! O meu ovo? Ai! Um dinossauro, ó. Meu Deus do céu, um jale higienígena. Um extra restreste. Um extra restreste. Eu vou deixar só de que vai ser foda agora. Vocês já fizeram? Já? Tem que achar cobre em um mula. Não sei se eu tenho de carbono ou não. Não sei se eu tenho de mais. Um extra restreste. Tá precisando de dois tubos de carbono lá no tubo? Ou é um só? Dois. Obrigado, Jefferson. De nada, ó. Te amo, tá? A nave respawnou aqui perto. Ou não? Ahnão. Na verdade eu já tava aqui perto. Deixa eu voltar pra nave... Ah, tá aí aqui mesmo. Ué, se eu fiz o voo gigante, dá pra quebrar essa explosão de fogo. Como é que usa essa porra? Usa o que, cara? O... Nano... Não, o manipulador de terreno. É G. Você alterna entre eles com G. E se você... Se você colocar minerar, você consegue pegar cobre. É o que você traz, mano. Vocês acharam o bagulho de... Mais um desse? Pra achar bagulho de cofre... Do... Nosso cofre. É... É no... É no F. Sim, pô. Ah, eu achei. O que você achou? Achei, mas tá longe. Vou ter que ir de nave. Ué... E cinita? Ah. Gosto. Tem um mapa dessa porra desse lugar, não? Pô, Jair, você vai de nave, cara. Nossa, foi mó longe. Mas como é que você viu? No bagulho de... De local lá? Não é, fi? Não é? E aí você botou no... Tem... Tem um monte de iconezinho, tá vendo? Não é, fi? Tá, ah. Quando você vai girando a câmera. Sim. Um deles que é um iconezinho tipo um... Não sei que icone é esse. Mas tá escrito depósito de cobre quando você coloca em cima. Você pode segurar o E que ele vai marcar. É um de... Suprimento? Não, né? Não, é... Tá escrito depósito de cobre. Tá. Depósito de ferrita. Eu posso ir lá também ou não? Pode, mas o... A gente vai agora no cobre. É, é. Tô passando mal aqui. É a mesma direção, Gertz? Tá sua? É aqui, ó. Aqui tem um, aqui tem um. Aqui, achei um, achei um. Deixa eu ver esse aqui. Nossa, tá longe pra caralho mesmo. É. Cadê a nave? Já acharam cobre aí? Não sei nem, peraí. O cobre é tipo uma poça dourada no chão. Uma poça. Como que faz pra procurar? O F e o que? No F. Aí você acha que... Tem um monte de iconezinho. Aí você passa o... Vai passando a câmera aí em cima dos iconezinhos até marcar depósito de cobre. Aí você vai conhecer o simbolozinho dele. Cadê, velho? No modo de análise ou no... Modo de varredura? Ah não, é análise. 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 O que você consegue fazer? Se você não pegou é outra história. Onde que faz combustível? Caraca, os bichos se matou aqui. É lá no tab. Você clica em algum espacinho vazio no céu e só atrás mesmo. E faz o... O que é o nome? É... Combustível de decolagem de nave. Aham. Esse você consegue abastecer o impulsor. Nossa. Que eu... É... É... Vai em hidrogênio pra caralho, hein? Aham. O que mudou o modo da minha pistola, jefinho? G. G. Calma aí, Marcos. É. Calma aí, cara. Pistolão aí. Esse manipulador de terreno, ele só cava, só? Ué. Sim, sim. Esse é pra pegar cobre e coisa que tá enterrada. Ah, legal. Deixa eu vir a falar que virou astroneer já, que dá pra você cavar e... Não, não. Aqui tem pasta e você não consegue cavar, eu acho. Não consegue, não. Tem um limite. Falou. É... Eu gosto da consciência. É o carinha da live, né? É... É que eu não tava conseguindo assistir sua live e tá bem atrasado. God. A minha? Não, do... Do Alpha. Ué. Ele é o Alpha, ele é o Alpha. Ô, caramba. Quem é o Alpha? Ah, não sei. Então, por isso que eu não consegui identificar a voz de quem que era, entendeu? Eu falei, tá muito atrasado. Eu tô batendo na árvore. Eu tô batendo na árvore. Bota a mira em cima desses íconezinhos pra ler o que que é. Eita porra. Entendeu? Entendi. Eu tô batendo na árvore. Eu tô batendo na árvore. É... É... Bem confiante esse, entendi. Veículos. Caralho. Vai no X, deixa mais veículos. É, ele deu risada, mas eu tinha visto isso da outra vez. Pra não saber se funcionava. Ela só não vai funcionar se não tiver combustível. Ou pouco combustível. Que a sua distância também vai influenciar. No início. Podeu. A decolagem que você perguntou do combustível, o Alpha gasta 25% cada decolagem. Ah, eu fiz um ali, Gers. Então tá tranquilo. Pode. Pode silicar. Acha esse cobre aqui é só ir cavando? Só ir uma hora acha? Não, eu já expliquei pro Max e pro F. É no F. Então, eu tô aqui no F. É no 3, né? F3, mas... Não, F1. Vai ter um monte de íconezinhos. Você vai passando em cima dos íconezinhos até... Tá muito vermelho, tá muito vermelho. É, acho que é noite. A noite é que é vermelho, acho. Ou vai dar alguma merda. É. Ou... Ou aquele vulcão... O vulcão tá explodindo, vulcão. Seu cu. Tá explodindo. Tá mesmo. Entra na nave. Ainda aí, viu. Nossa. É... Cinza e sufocantes. Entendi. Deu um vulcão explodindo aqui, velho. Não, Gers. Meu prototipo, ele acabou. Tá bem que eu fiz um aqui, viu. Você viu? Mano, eu tinha feito o refinador, Gers. Mas eu guardei ele e sumiu, cara. Mas vem lava até... Até a gente aqui vem a lava. Não sei ver. Não, não vem lava não. Ele só é... Só explode só. Mas... Dá dano logo. Nossa. Ô, eu perdi meu refinador portátil. Nossa. Eu deixei fazendo, parado de... Achei. Ah, tá. O depósito de cobre é um... Uh. Um pipa. Nossa, você precisa de 60 cobres pra completar essa missão. É, eu tenho 60 cobres. Mas acho que eu vou pegar mais de afim, porque eu quero fazer o... Minério melhor aqui. Uma pistolinha melhor. Vocês estão jogando modo... Nossa, eu consegui cobre pra caralho aqui. Vocês estão precisando aí? Vocês estão jogando modo normal ou vida louca? Normal, normal. Nossa, a gente jogou o outro lá, o sobrevivência uma vez. A gente ficou duas horas morrendo no tutorial. Eles fizeram uma expedição assim, cara. Foi a primeira vez que eu joguei sobrevivência, mano. Nossa. Morria, voltava tudo. Morria, voltava tudo. Quanto de... Quanto que? Ah, não. Ah, tá. Ah, a placa de metal. Uma placa de metal. Uma placa de metal. Uma placa de metal. Minuto construído. Tchau, cara. Tchau, querendo. Tchau, querendo. Tchau. 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 Um pouquinho. Tem um pouco ou menos de correto com a maquia. Há. Um pouquinho. Um pouquinho. Tem um pouco ou menos de correto com a maquia. Depósito de cobre Tá Metal cromático Tem uns bichos aqui, velho Tempestades, aham Uh, aprendi a fazer uma casa, gente O computador de base é aquele lá que a gente pegou as versões ou a mais? O que? O computador de base você tem que fazer no Z, ó Nossa, acho que minha live tava montada Você tem que fazer no Z, ó, o computador de base Pô, esse planeta aqui tem pouco sódio, né? Tem Acho que tem Vai ser uma casinha aqui humilde, né? Caraca, ele dá muito cobre, hein? Tá vindo tempestade aqui pra mim Pô, era aponteido com a nave lá pro depósito de sódio De sódio ou de cobre? É, de cobre? Eu vi Tá muito longe, podia dar tempestade Minha tá um... Andando aí, vai um minuto Agora melhorou o seu áudio lá na live de Wolf É, tava montado, mano Eu fui no banheiro, montei, voltei e esqueci Eu falei, caramba, muita boas não tá batido Nossa, mano Nossa, aqui tá 97 graus pra mim, né? Tempestade Puta porra Pô, a gente vai ter que construir uma base agora? É, cada um tem que construir uma basezinha Vou continuar o tutorial Individual? Aqui no começo, é? Faz o mais pequeno possível Que é, tipo... Só pra... É A gente tá menos recursos aí Entendeu, né? Sim, sim Eu vou te falar com você, eu não preciso completar a frase Ah, Gerson, tá ligado, né, cara? Faltam componentes Nossa, eu preciso de carbono, cara É, foda É, precisa de carbono pra caramba, vi Vou desmatar o novo planeta Eu tenho 96 Vou dar uma colonizada aqui Dá um... Faz um 2 aí que eu vou colonizar esse planeta aqui Transformar na nova terra, né? Terra 2 aqui Tá ligado Nossa, tempestade, fodeu. Estou sem carbono para combustível agora. Aperta o B, B, B de bola. Ele vai colocar a sua câmera de construção. Ah! Você não sabia, God. Legal, hein? Obrigado. Nada. Nossa, eu estava tentando botar o teto ali e não ia, cara. É ruim, né? Se fosse assim, ia ser ruim pra caramba. Eu fiquei o maior tempo tentando colocar o teto aqui, velho. Não, é horrível. Ele viu o meu sofrimento aqui na live. Agora que eu olhei para a live, eu falei, nossa. Nossa, eu dei umas sete voltas e volto para casa, tentando encaixar o teto, velho. Ainda não dá bigode. Nossa, eu preciso de ferrita para fazer a porta, velho. Precisa de carbono é de funk, velho. Eu vou saber esses ovos vermelhos, velho. Ué, é do jogo, cara. Eles brilham à noite. Esses dados de navegação aqui servem para quê? Não faço ideia. Dados de navegação, o que vocês encontrar, peguem. Porque eles servem para você desbloquear todas as paradas de construções do jogo, entendeu? Ah, apareceu um 5 juntinho aqui. É. Uma porta aqui bolada. E o que é mais interessante, que o Nominiskiesk multiplayer dele é meio... Ah, não foi um game 100% focado em multiplayer. Então, quando você pegar, o seu amigo consegue pegar, o outro que estiver junto consegue pegar. Então, tudo mesmo buraco, o que consegue pegar, entendeu? Entendeu? Então, se um achar, o outro pega e assim vai. Evita conflito, né? É. No início vai dar uma bugada, porque para um vai estar com tempestade, para o outro não vai. Aí depois ele normaliza isso. É só por causa do tutorial. God, 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 God. God, 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 God. Eu acho que você nem vai usar mais ninguém. Eu vou criar um teletransportador, velho. É, se eu pudesse dar uma dica, essa base é tutorial. Então, você vai ter uma opção depois para escolher um planeta bom, parecido com a Terra. Então, você vai ter um monite e constituir uma base, entendeu? Então, tutorial ele vai te mandar assim para o pior lugar. Eu quero morar num planeta tipo a lua, velho. Deve ser só meu. É isso que é interessante, né? Você coloca o seu nome e fica lá para o resto da vida. Isso que é massa. Ih, dá para botar o nome no planeta? Dá, dá. Que acabou, que acabou? No planeta, no sistema, na nave. Então, assim, você coloca o nome tudo. Ó, Alfa, dá um pulinho aqui no Gilberto que está cheio de sódio. O Gilberto aqui está dando sódio para caramba, Alfa. É, no final da galáxia que você encontra a maioria dos BRs, né? Então, lá tem um monte de coisa, tem Chiquinha, tem o Chaves inteiro que tem lá. Cara, os caras viajam, eles... Encontrei um planeta, um sistema chamado Chaves, aí lá tinha seu madruga, seu barriga, sabe? E eram seis, dentro do sistema eram seis planetas. Você imagina. Ah, sei. E fica lá para sempre, o cara pode jogar e fica lá. Nossa, Chiquinha, mano. É, filho. A mesma coisa com a sua base, você para de jogar, vai ficar aqui, cara, o resto da vida. Tipo, tem gente que jogava comigo, tipo, o cara nem joga mais. E está aqui a base dele, do lado da minha base, praticamente. Ó, Alfa, quando você parar de jogar, eu vou vir aqui e visitar a sua base, quando der saudade. Vai, né? Vou. Ué, mas está... Ah, tá. Eu vim para o planeta ficar achando, Alfa. Eu construo essa porra dentro da base, vou botar aqui. E aí, cara, salve, fi. Opa. Gostou da minha base, cara? Uhum. Deixa pouco cobre aqui, hein. Eu só vim atrás de mim por interesse, não por amor. Salve, DG. Cabe mais um alien aí. Ele mandou aqui da minha live. Cabe, cabe? DG, eu acho que é só quatro, não é não? É para colocar mais de quatro no servidor? Não dá, é só quatro. Mas pode fazer um esquema. Que é? Você, quem tiver o dono do host, expulsa um, vocês vão continuar se vendo. Aí o outro vai lá e segue você, entendeu? Eu só para ele ir para o mesmo planeta. Só para ele ir para o mesmo lugar. Mas, cara, no início é muito individual, entendeu? É muito individual. Então, tem coisa que aparece para um, não vai aparecer para o outro no início. Manda para um outro lugar. Entendi. Então, já vou falar para você que é o free aí, o alvo. É o... É o Marcos, que é o host, cara. É. Você já sabe, né, Marquinto? Nem estresse no início, cara. Porque no início... Não, não vou jogar não. Pode ficar de boa, não vou jogar não. É o famoso alfalso, né? Ué. Esse jogo é novo, não é? Não, 2016, DJ. Mas, velho, que anda para frente. É. Mas, esse foi um caranguejo que só anda para o lado. Ele não é velho. Ah, tá. Cadê o bagulho aqui, porra? É que para a gente andar para frente é velho. O caranguejo é de lado, né? Fala, porra. Cadê? Eu... Nós estamos enquanto aqui para nós jogarmos um outro joguinho que cabe todo mundo. Pô, DJ, calma lá, né, cara? Você controla. Eu? Todo respeito, né? Sabe, esse lugar que você está aí? Ah, sabe o que está aparecendo? Aquele... Não, aquele planeta que o robôte Nick foi. Foi mandado. Ué. Não assistiu o Sonic, não? Assisti, mas não lembro. É desse. Não sei aí se assisti. Tá. Elementar, meu caro, Alfa. Essa mochilinha do GTA aí. Você viu, DJ? Qual que é a câmera que é para colocar aqui, Jep? É a utilidade que vai? Quer botar em primeira pessoa? Ah, o arco é diferente do outro país. Do outro planeta. Cara, você tem que entrar na nave. Vira para a esquerda, Alfa. Rápido aí. Deixa eu... Aqui. Sobe lá no morrinho de novo aí em cima e vira para a esquerda. Pera aí, DJ. Tchum, tchurum, tchurum. Será que eu tinha ido aí, Jep? Você tinha pego todo o cobre, Jep? Não tinha nada. Você veio para o mesmo lugar que eu, né, Fih? Não, sabia que você tinha ido nesse daí. Tem um posto comercial aqui perto. O que é isso? Eu já peguei todo o cobre aqui, Jep. Para a esquerda. Esquerda, cara. Sua esquerdinha é rapidinho, vira. Aí ele está indo para a direita. Agora vira todinho a câmera. 360. DG, DG, está com delay, cara. Eu vou virar e você vai falar que é mais para a direita. Aí vai ser mais para a direita. Aí mesmo, é o arco-íris do outro mundo. Não, é os anéis do planeta. Está em Mercúrio aí. Seu anel é assim, DG? Mercúrio, cara. Saturno, que nem o anel, né? Sei lá. Esse aqui pode ser Mercúrio, né? Que é quente pra caralho. Com certeza. Nossa, que isso aqui? Ou se nesse Mercúrio tivesse uns ovão assim vermelho, eu ia para lá, velho. Eu ia falar que esse ovo que tudo que está aí, ele é os dinossauros. Você viu que é o ovão, DG? Nossa. Olha, o Alpha está morrendo ali na tempestade. Mas tobe seu... Acho que não deve ter nem oxigênio aí, né? Ah, tem, mas... Eu cheguei aqui na base, sabe isso? Ai. Aparece a colônia do Alpha marcado no mapa. Nossa, que senhora. Nossa, que senhora. Nossa, que senhora. Não. Não. Não, por quê? Não dá pra ver muito bem de longe Eu vou construir aquele bagulho de teletransporte Nossa, é tão confuso de protar essa nave Que eu vou mexendo a cabeça enquanto piroto Pra tentar virar Playstation 2 Tá jogando pelo controle? Não, não, teclado No início é estranho Puxa, cheguei numa base comercial Agora que você vai usar alfa, os dados enterrados, entendeu? Onde que nomei essa porra? Dentro do computador, aquele computador que parece uma bolinha Deixa eu passar um básico aí, né alfa Entendi, Jefferson Dá pra vender 4 dados recuperados por 214 mil Eu usei aqui pra desbloquear um bagulho Eu vou usar o meu também, mas eu tô vendo o preço aqui Ele vale bastante Nosso planeta tem uma Uma base de comércio aqui perto De ferrita Entendi Entendi É? É É Mas pra quê? Ah, tá O tipo da nave que você falou Isso, porque elas são melhores Alguns são melhores Alguns são piores Com reforço aqui Legal, hein? É, você trabalha com 3 categorias de nave Caralho, que voz de locutor da porra é essa, mano? Não? Cara, vai Ô, você fala fino aí, mano Que o moleque aqui vai se assustar com essa voz É Caralho Alguém gritar no meu ouvido com essa voz desse jeito Tá alto então aí, Kloque O cara ficou termino, nem sabe o que ele ia falar, coitado É, eu já perdi Brincadeira Tem a classe C Que é a mais ruinzinha Que é a nossa É o PIR A B A e a S A S é a top A S é nave 48 slots 48 mais 48 É Acho que o FUR não tá curtindo muito o jogo não Porque ele não tá falando nada Vamos jogar o Destiny, então Destiny dá pra cá Cabe todo mundo Eu tenho com certeza, DJ Não, esse aqui não cabe Destiny vai caber, né, DJ? Você não gostou do jogo, fi? Ah, mais ou menos Fazendo um live, fi? Não Que irrita pura Lido, né, Alfa? Ah, lido Sabe por que que eu soube? Porque da outra vez a gente foi jogar o Minecraft lá e ele ficou do mesmo jeito O silêncio, eu falo, eu falo muito Crise no River Plate 2 a 0 Nem sei se eu falei olá pra você Ou SZ Nix Que eu tava mutado Foi mal se eu tava mutado Quatro placas de metal Dois nano Somos três placas e dois nano Quatro placas Quatro placas Quatro placas Quatro placas Quatro placas de ferrita, tá? Dois nano Vou construir mais um desse Tapes de ferrita Passar ferrita, então, né? 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 . . . o que é isso aqui? é cobalto isso aqui errou isso aqui dá o que? mas cadê o meu? uma árvore ó vou dar uma escaneada nela antes de destruir ah eu não gosto do gráfico, me irrita um pouco DG então você também não vai gostar do Ni no Kuni mas pensa pro lado bom, dá pra ganhar dinheiro ah tá então é NFT que? eu quero comprar um macaco com NFT pra mim DG Ni no Kuni Sabe aquele de macaco que o pessoal usa no perfil? Marcos? Oi NFT? não tá gostando do jogo também não tá gostando do jogo também? é tipo esse daí não tá gostando do jogo também? que quase não elabora um e faz vai que alguém compra de você tá comendo? não não eu quero comprar um macaco emo tá comendo ó eu? oh jefim procura depois pra você ver o Ni no Kuni tá pra ver se vai dar pena o Genshin Impact eu sei que ele tem uma exploração legal mas o gráfico me irrita vale a pena? ah vale o Genshin Impact já tem uma conta ali já Feito em já com uns 4 investidos iiii você tem secundária pra pra dá pra dá pra ajudar não não você tem alguma secundária que você já usou e não usa? ah tem uma lá parada aqui depois a gente conversa vou baixar pra testar tem pra PC ou tem simulador? tem pra PC mas eu jogo pelo Blue Stakes ah Blue Stakes também usa gote mas eu acho que ele roda melhor no Nox ah o Nox é mais levinho né? iiiiisso e tem um que é mais levinho ainda que é o LD Player só que eu não gosto muito do o LD Player bugou meu as minhas meus bagulho da minhas fuma mano falaram que ele era mais leve que ele era mais mais good só que ele travou tudo mesmo bugou tudo em meus meus controles nos emuladores tive que jogar tudo de novo e não consigo mais jogar fez com ele vai ter que pegar aqueles dados lá pra você poder fazer isso os impedentes achei um jogo que dá pra não jogar todo mundo aqui o filho vai concordar comigo o meu petty? o Garth ah tá o Alpha não gosta de Garth sim ué o macho é o que cara? coitou a vida ai? você abaixa a bola ai você viu? você viu? eu fiquei em silêncio pra parecer que foi mais pesado e o pessoal se comovia com a minha situação com certeza com certeza é um dado só né Alpha? é você tem dado em casa Alpha? eu tenho muito dado em casa ah não eu tenho dado muito em casa ah tá os dados são específicos de wi-fi wi-fi? tá é ó dá uma olhadinha na sua esquerda eu acho ah isso tem? na sua esquerda eu acho porque é que tá atrasada a live errada tá pertinho é eixi alguém tá até com sono ai é o frio cara viadagem ai só pode é vou só fazer um negócio aqui e já vou sair já tá certo ficar jogando jogo ruim né cara Ô DG יוו presented é domingo fala é real pai você dorme que hora DG? acorde quase agora pai Ah, então você vai trabalhar essa noite? Não. Tá na quarta agora. Pode, hein? Monstro, hein? Vida boa, hein? Eu... Ainda trabalha pra caralho. Pior que trabalha pra caralho. Que? Não, porra. Eu tenho que fazer aqui... Eu tenho que começar a fazer aqui nem o Marco. Trabalhar a pouco e sumir no mundo. Mas o Marcos é aloprado, DG. Essa vida não vale a pena, não. Será? Tô te falando. Tô te falando, DG. O Marcos tá aprendendo comigo a viver, certo? Vai ter um robozinho aqui. E eu que te ensinei, né? É. Todo um repasse de conhecimento. Ô, DG. Oi. E o Gishin Impact? Você tem que... É tipo, mundo aberto, todo mundo junto, ou...? É, mundo aberto. Mas é duro, é tipo assim, é um servidor com muita pessoa junto, ou você tem que fazer algum rolê pra... Ah, tem missão secundária também. Entendi. Fique. Tá. Certo. Beleza. Fique boa. Faltou a palavra aqui. Faltou, né? Faltou, né? Usou aqui, eu ia usar daí, né? Faltou que febre, né? É. Não tive nenhum o que fazer. Foi nem demérito. Foi nem demérito meu, viu? Construiu um reator de biotecnologia aqui, né? Entendi. Como é que fecha essa porra mesmo? Out, Chef. Ah, não tem que dizer. Obrigado, DG. É. DG. É. Eu não sei do que que é pra fechar, eu falei, é, o TF4. Fô errado. É revolucionário, eu diria, né? Ah, erradíssimo. O DG, me recomenda um filme aí. Uma série. Você gosta? Oh, eu assisti um filme. Deixa eu abrir aqui, porque eu não lembro. Agora fugiu, não, mas é bom. Eu não vou contar... Não. É novo da Netflix. É novo. Eu acho. Não, eu assisto. Não é o novo da Amazon, DG, é o Lista Terminal lá? É, na Amazon. Isso aí mesmo. Esse nome é difícil aí. É, Lista Terminal. Falaram que é um filme, uma série muito boa, né? É isso, cara. Ah, aqueles peixes aqui que se ilumina lá no fundo do mar? Aham. Passou um bicho aqui. Andando? Oi, Jefinho. Oi. Jefinho. Oi. Eu... 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 Eu não tenho aqui, ó. Eu... Eu tô querendo fazer... Igual vocês. Virar otaku. Calma lá, né? Eu não falo a vocês que o Alpha tem preconceito, DG. Ah, o mesmo bagulho agora eu tô fazendo só desenho anímico. Ah, DG é... É, o que você sabe, né? Que vai sair uma live action em breve, acho que agora em agosto. Ou é outubro. Do quê? Do Death Note, né? Ah, não falo. É a que teve lá. Você assistiu a primeira que saiu, DG? Sagatilho, viu? Não. Nossa, é horroroso, DG. Não, eu não tô falando naquela live action que tem na Netflix, não. Então, aquela... Aquela que saiu e deu muita... Muito trauma. Porque, na verdade, o anime já acabou com uma merda, né? Não, não. É. Sim, ele... Depois da... Alguém não assistiu o VSG aí que vai tomar spoiler? O quê? Death Note. Ah, tá. Eu assisti. Ah, depois da... Não, não, DG. Eu vou sair aqui e daí já... Já fala. Não, não precisa... Não seja por isso, peraí. Já assistiu o 5, mano. Ah, o DG. Porra. Eu assisti um monte de anime. Como que ele não assistiu o Death Note? É brincadeira, até... Você já assistiu o Death Note já? Death Note não. Foi o único... Ué. Mano, assiste que é bom. Mas não se... Mas vai se decepcionar com o final. Até você saber o porquê. Então, eu vou tirar você daqui rapidão, peraí. Eu gostei do Death Note, mas depois... Mas depois que o Ellie morre... É verdade. Deixa eu voltar ele pra cá, peraí. Decaiu muito, velho. É verdade. Deixa ele aqui, porque senão ele vai... É tudo o que ele queria, né? Opa, Fê. Mas assiste o Death Note, Fê. Não, eu queria assistir aqui... É antigo, pá. Mas eu quero um animezinho meio legal. Aquele... The Promised Neverland. Ah, é bom, DG. É bom, é bom, é bom. Nossa, DG é muito bom. Cê sabe alguma coisa? Não, eu vou assistir do zero. Não pesquisa nada sobre ele. Só assiste. E ou... Eu assisti o Attack of Titan, porque eu parei. Assiste também, DG. Nossa. Duas obras de arte, viu? Vale a pena? Eu ficar um dia acordado pra assistir? Eu só assisti uma temporada de The Promised Neverland. Mas eu pretendo reassistir. Como que põe tocha aqui, velho? Eu tenho... Acho que não tem, né? Lógico. Eu queria um site com menos vírus, né? Pra poder assistir aquele bagulho lá, né? Ah, é... Eu tenho o Cursor Raw ou o APK Free. A mesma coisa também que eu tenho o Spotify Free aí agora, tá? Se alguém quiser o APK. Não, DG, calma aí, cara. O DG vai fazer o Alpha ser banido por... Relacionado à pirataria. Ele vai fazer o Speed Run ali pra... Speed Run do bando Alpha. Speed Run até o... Eu vou... Eu vou montar a live aqui, mano. Speed Run até o banir meu amigo. Muta eu aí, Alpha. Pra você não ficar escutando. O DG, eu uso o Opera e ativo... Ele tem bloqueador de rastreador e bloqueador de anúncio. Gente, entrei aqui. É a maria do site que fica sem anúncio. Nossa, eu vou teleportar pra base do Gers. Quando você faz a base... Você construiu aí, Gers? Salva o jogo? Tá sem energia. Mas construí. Será que eu consigo ir? Você só salva o jogo entrando e saindo da nave. É sinistro aí. Nossa, é igual aquele presente que tinha que ir na máquina de descrever lá. Você não consegue ter importado? Não sei, tá escrito Downloading. É que eu fiz a casinha já. Eu fiz a casinha. Agora eu acho que eu vou sair. É, eu não consigo. Perfeito, né? Multicarbono, viu, Alpha? Multicarbono. Ah, não. Tá, desbugou aqui, Gers. Eu tô indo aí. Eu fiz o... Eu só fiz o computador de base... Ih, ih! Abri um buraco de minhoca aqui, Gers. Salve, Alpha. Cadê? Peraí que eu tô chegando ainda. Ó, tá aparecendo... Tá aparecendo o portal do mundo invertido. Hum. Salve, Alpha. Cheguei, porra. Quer ajuda aí? Tava escrito a Colônia de César Sportioli? Caramba. Agora a gente acionou e veio junto, ó. Caralho, ela veio junto? Não veio? Legal, hein? Você trouxe no bolso. Eu amarrei uma cordinha e puxei ela. Ah, entendi, porra. Igual nós tentávamos jogar fliperama antigamente, amarrava a ficha e puxava de volta. Nossa, DG, é saúde, viu? É, quem nunca... Quem nunca arrancou aquele... Aquela travinha quando você abre uma latinha de Coca-Cola, cerveja, aquele anelzinho que fica, e já passou na máquina pra jogar um fliperama. Nossa, aqui, DG, aqui antigamente, a ficha era furadinha, os caras tiveram que parar de fazer furada, DG, porque a gente amarrava uma cordinha e ficava puxando. Eu vou estrair um pouco dos dados aqui da... Ué, 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 ué. O Gerson um pouquinho aqui, né? Ué, eu vou te dar dano, cara. Espera aqui. Essa viagem... Ooooooo! Ooooooo! A viagem estraiu o cara, cara. Ué, ué, ué. Toma, B. Toma, Ed. Primeiro dia do seu pai com um afiliado, né? Tem que botar muito Ed aqui. Entendi. Toma, Ed. o dg subi no verde tá o que subi no verde não tem como dar sorte você tá participando da live de gente pagando para participar eu sou convidado então me pague para participar aqui na verdade eu tinha que estar recebendo eu tenho tempo aí tá para construir dá para energizar o seu portal eu não vou desgostando eu não gostei do back for blood não gostei qual que qual que é esse game que você falou aí o tanto que vocês gostaram do do back for blood foi o tanto que eu gostei do nome de sky também então fi a mais o back for blood é da hora você odiou no mês de cá então também eu gostei mais duas trônia vai é que eu não gostou tá tudo bem eu não gostei do back for blood também cada um tem sua opinião bom descanso eu não vou botar energia não cara eu vou botar energia não é maluco eu preciso de placa de metal já é o seu corpo aí manda aí vai eu vou ter energia essa porra o cara aí outro planeta cara oi oi que que tá fazendo aí eu tô no planeta que ainda eu saíu já dele aqui apareceu que você aterrissou no planeta lá tosse e aqui lá ato lá ato lá ato se aqui espirra né atch aí agora sim cadê você cara Eu vou energizar essa porra por 10 segundos. Você tem 10 segundos pra vazar daqui. Tá. Ó, vem cá na frente. Não, aonde? Eu tô contando, não sei. No portal, né, cara? Ué, no portal, vem cá no portal. Eu tô aqui. Ó, prepara aí. Eu vou ligar aí, ó. Vai onde você vai? Ué, eu vou ligar. Eu vou ligar. Vamos. Ah, vai. Como é que vai pra base do Marcos? Você aperta aí e escolhe Marcos. Base muito pica, colônia de Washington. O Marcos nem trocou de nome. Esquisito. Base muito pica. Nossa, você copia essas paradas de mim, ó. Seu cú, cara. Ué, eu sei. Mano, eu botei antes de você. Eu botei antes de você. Escuta, escuta. Essa viagem que vocês fazem no teletransporte aí. Olha, Marcos, tem essa parede no meio do nada aqui. Nossa, olha a casa do cara. Não dava pra colocar aqui. Ele tava bugando. Tava vermelhinho. Ah, eu coloquei mesmo. Mas essa porta é melhor não ter, né? Mas eu tenho essa aqui, ó. Opa, vou entrar aqui na casa do Marcos. Epa, cadê a parede? Eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. De metal. Eu tenho aqui no arquivo aqui de computador, Marcos. O que é que você tem aqui, Marcos? Ó, mas cês... Pera aí, escuta aí. Cês não entenderam o raciocínio do Marcos. Ele tá fazendo aquela casa estilo nos Estados Unidos. Que tem um portãozinho de meio metro e o cara não vai pular o muro pra entrar na casa. Exatamente. Nossa, é verdade. É verdade. Ele vai só passar pelo lado aqui no caso do Marcos, né? É. É. O portão é insignificativo. Agora... 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 Acabei... Acabei eu pra jogar. Aqui, ó. Liga aqui no computador do Marcos, aqui, ó. Cadê? Quanto que é esse gamezinho aí? Ah, Gerson. Não tá aparecendo o bagulhinho pra mim. O meu deu. O meu não tem... O meu... Eu não tenho a log que tá falando pra mim entrar na log, velho. Então eu peguei o seu. Convidado. É. Alô, Gerson. Não tô bem, cara. Aqui, ó. Seleciona e fornecei energia à base no log da missão. Inapropriada. Ih, ô, Marcos. O quê? Toma report. Toma. Tô zoando, mano. Tô zoando não, mano. Tô na verdade. Você já assistiu qual anime, meu DG? Pra você virar o taco? Ah, mano. Na verdade eu gostava, mas eu parei um pouco, já, enfim. Fiquei meio relaxado, preguiçoso, tá ligado? Eu comecei a assistir o... Ah, Gerson. Nanatsu Panzai. É, eu gostei. É, que eu... Começou a ficar muito cansativo, mediúdo, atraso. O que a gente vai fazer? Agora a gente vai pra... Agora a gente vai parar. Agora a gente vai não ser essa, porque eu cheguei. E nunca mais abriremos, né? Pelo que eu tô... A minha próxima missão é investigar a estação espacial. Vou salvar o bagulho ali. A minha é pra ir no log. Só que eu preciso retornar pra minha base. E agora eu mamei, porque o Marcos não fez o... Cadê o portal, Marcos? Ô, parece que a sua nave eu... O portal estava ali, ó. Carro, ferramenta, dinheiro e mulher não se empresta, rapaz. Você quer emprestar o portal? A nave sai... Falta colocar energia, velho! Você quer ajuda? Eu tenho... Eu emprestarei minha mulher pra você. Marcos. E aí, filho? Vai aceitar? Não. O quê? Não o quê, cara? Não, não precisa. A gente faz isso na próxima. Tá.